Vamos começar a aula 8 de História, História do Brasil. Vamos começar explorando uma curiosidade histórica. A primeira brasileira não era uma índia. A ideia corrente de que foram os índios os primeiros a habitar o território brasileiro recebeu um forte abalo. Luzia, a primeira brasileira conhecida, não era índia, segundo o estudo apresentado em um conto científico nos Estados Unidos, pelo pesquisador brasileiro Walter Neves, da Universidade de São Paulo. Ao contrário do que se imaginava, o mais antigo crânio humano encontrado no Brasil não era de uma pessoa do grupo conhecido por cientistas como mongoloides, isso é, populações asiáticas e nativas americanas. O crânio pertencia a uma mulher com idade entre 20 e 25 anos, batizada como Luzia, por Neves e seus colegas. O característico desse crânio faz com que ele seja mais parecido com africanos e australianos do que com ele das duas Américas. Luzia não é somente a primeira brasileira, é também o ser humano mais antigo já encontrado no continente americano, com idade estimada de 11 mil a 12 mil anos atrás. Portanto, vamos começar O assunto da aula Economia Colonial Da economia colonial, Vamos estar destacando todo o histórico da economia brasileira. O perfil econômico brasileiro durante o período colonial se baseou A produção local variava ao sabor dos interesses econômicos internacionais Ora, europeus Ora, norte-americanos Dependendo do período Durante o período colonial, Portugal detinha o monopólio do comércio brasileiro Vendendo produtos manufaturados como tecidos, alimentos e ferramentas E o Brasil vendia gêneros tropicais Açúcar, algodão, fuma, etc. Os comerciantes portugueses controlavam também o único tipo de comércio que não era feito diretamente em Portugal Era o tráfico de escravos O tipo de comércio denominava escambo Consistia na troca de escravos africanos por tabaco e aguardente Portanto Tráfico de escravos O escambo Era feito em troca de tabaco e aguardente A cana-de-açúcar O ciclo Do açúcar A cana-de-açúcar É originária da Índia Sendo conhecida muito antes de Cristo Então Originária da Índia Originária da Índia Da Índia e da China passou a Péssia Na época de Alexandre E daí para a Síria Egito e Sicília No século XIV Deu a Portugal Um produto que faria fortuna E que sozinho rendeu no Brasil Mais do que todos os outros reunidos Inclusive A mineração Antes de sua divulgação na Europa Era o açúcar Um produto raro E misterioso No século XVI Porém Seu uso Se tornou geral Deixando de ser usado Como medicamento Ou requinte culinário Para se tornar popular Então A partir do século XVI O açúcar Tornou-se Popular O engenho de açúcar Não somente condiciona Uma sociedade agrária Com características típicas Que ainda hoje Percita no Nordeste Como foi o grande elemento De fixação do homem à terra E estímulo de povoamento A força dos canaviais Marcou a formação Do Nordeste brasileiro Projetando-se Por toda a história regional Não sendo interrompido Nem mesmo Com o domínio holandês Então vamos colocar aqui O engenho Do açúcar Ter um canavial Era relativamente fácil Pois a terra era pródiga Mas ter um engenho Exigia muito capital Para a época Para sustentar todo o estado A política mercantilista Da manarquia portuguesa Tinha necessidade De empreendimento rentável Para isso Seria necessária Uma estrutura produtiva Capaz de atender O consumo europeu O que demandaria Grande investimento Tendo a produção Que se em grande escala Somente o lado de fundo E a exploração Do trabalho escar Poderia atender Necessidade do mercado Europeu Portanto a base Latifúndio Latifúndio Monocultura Monocultura E produção Produção Voltada Para o mercado Externo Formavam O trinômio básico Do sistema colonial Acrescentando-se O trabalho escravo Teremos o sistema Que se convencionou Chamar Plantation Trabalho escravo Então nós temos O Plantation Plantation Realmente fica Perfeito Para a produção Do açúcar A empresa açucareira Era a iniciativa privada Sendo os lucros Repartidos Entre os colônios E os ricos negociantes Que aplicavam Na produção Do açúcar O Estado Também participava Dessa empresa Apoiando e incentivando Os colônios Que quisessem Virem para o Brasil E dedicassem A lavoura De cana de açúcar Transformando-se Na camada social Dos senhores de terra Que por muito certo Dominaram O cenário político E social Do Brasil O engenho De açúcar O engenho O engenho O engenho de açúcar Era a unidade básica De produção No Brasil colonial Praticamente Autosuficiente O engenho Produzia quase tudo Que seus habitantes Precisavam Dos diferentes tipos De engenho Investido no Brasil Colonial Dois se destacavam Desde a segunda metade Do século XVI O engenho real O engenho real O engenho real O engenho real Movida a energia hidráulica Considerado mais produtivo Deles E o trapiche Tra Piche Movida a atração animal Considerado de menor produtividade O engenho Era constituído Terras para o plantio Terras Para o plantio A casa grande Para a morada do senhor E sua família A casa grande Para a morada do senhor E sua família A senzala Onde ficavam os escravos A mão de obra Mesala Uma capela Para facilitar A religião A casa de engenho A casa de engenho A casa de engenho Onde se concentrava A principal tarefa Produtivo De transformação Da cana de açúcar Vamos destacar agora A casa de engenho Presta atenção no texto Sobre a casa de engenho A casa de engenho A casa de engenho Casa de engenho Tinha uma série de instrumentos e máquinas Uma moeda Para amassar a cana Uma caldeira Para apurar o caldo de cana A garapa Um lugar para se condensar Esse caldo E depois ia para a casa de pulgar Onde o produto era branqueado Para depois ser embalado Em caixa de 750 quilos E enviados para Portugal O engenho produzia em média Entre 3 mil e 10 mil arrobas Entre 45 mil e 150 mil quilos De açúcar Para se ter uma ideia Somente a região de Pernambuco Exportava mais de 200 mil arrobas Por ano 3 mil toneladas Vê-se que o principal objetivo do engenho Era a produção do açúcar Para atender o mercado europeu Então Era o açúcar Para o mercado europeu O açúcar Para o mercado Europeu Além disso Criava-se gado Plantava-se arroz Mandioca E algodão Somente para atender O consumo interno Do engenho Sem afetar A estrutura mercantil Da empresa colonial Somente o aguardente Se o produto da cana de açúcar Era utilizado Para necessidades Comerciais externas Ela servia como moeda Na compra de escravos negros Na África Agora vamos destacar A empresa Açucareira A empresa A empresa Açucareira A empresa A empresa Açucareira Empregou a mão de obra Escrava Em massa Para garantir A produção Exigida pelo mercado Europeu Os índios Foram escravizados Com uma solução Mais imediata Desse empreendimento Capitalista No entanto A burguesia Mercantil Europeia Ansiosa Por aumentar Seus lucros Compreendeu Que o investimento Na compra E captura De escravos Negros Africanos Seria altamente Compensador Então vamos destacar Aqui a compra De escravos A compra De escravos Vamos desenvolver Sobre a compra De escravos A compra de escravos Nos portos Da África Seu transporte Para a América E depois Sua venda Aos colonos Fazendeiros Significou Um aumento Considerável Dos lucros De capitalistas Traficantes Não só De Portugal Como de outros Países da Europa Era a burguesia Europeia Informação Se utilizava De qualquer meio Para acumular O capital Nessa fase Primitiva Do capitalismo Era essa Lógica Do mercantilismo Então O mercantilismo Era o predomínio Econômico Da época O mercantilismo Era o Claro que a exploração Do trabalho De escravos Continua a ser utilizada Mas em pequena escala Em regiões De colônia Onde a empresa Açucareira Não se está Em lua Efetivamente Os índios Não foram utilizados Como mão de obra Intensiva Porque isso Não propiciava Lugos Para os Sacrantes Portugueses Outro motivo Para emprego Na mão de obra Escrava Africana Foi o fato Da própria Metrópole Já utilizar Desde os fins Da reconquista E principalmente Depois da conquista Dos impostos Na África Só em Lisboa 10% dos habitantes Eram escravos O que nos dá Uma ideia Da importância Dessa forma De mão de obra Portanto Lá em Lisboa Em Lisboa A população Em Lisboa Em Portugal 10% Da população Era escrava Quer dizer Era composto Dos escravos africanos Serviam de mão de obra E já faziam parte Da população De Lisboa Atividades Subsidiárias Atividades Subsidiárias Atividades Subsidiárias Essas atividades Complementavam A necessidade Da sociedade Contribuindo Para reforçar A atividade Principal Podemos destacar O cultivo Cultivos A mandioca Tabaco Algodão Algodão Aguardente Aguardente Apadora Criação de gado De ação De ação de gado E drogas Do sertão Drogas Do sertão O cultivo Da mandioca Apresentava A base Da alimentação Colonial Principalmente Para os escravos Tendo inclusive Chegado a ser Imposto Pelo governo Português Para evitar Crise alimentar Na virada Do século XVII Para o século XVIII A produção De fumo Aumentou Bastante Do século XVII Para o século XVIII A produção de fumo Aumentou bastante Sobretudo na Bahia Visto que requeria Baixo investimento E era utilizado Como instrumento De troca Por negros Escravos Da água Então Na Bahia Assim como A produção De rapadura E aguardente No litoral De São Vicente Então Rapadura E aguardente No litoral De São Vicente A produção De algodão Atende os interesses Do mercado De vestimento Dos escravos Então Vamos colocar Aqui O algodão A produção De algodão Atendia os interesses Do mercado De vestimento Dos escravos Sendo produzido Preferencialmente No Maranhão A preferência De produção Era no Maranhão O tecido Que a elite colonial Usava Era proveniente Da Europa Intensificou-se A produção De algodão Para o mercado Externo Quando a produção Norte-americana Caiu Durante A guerra De formação Dos Estados Unidos 1776 E a guerra De secessão Também nos Estados Unidos A guerra De secessão Acontece 1861 1861 A 1865 Desse modo Aquece também O mercado Cearense Desse modo Também aquece O mercado Cearense Que também Era produtor De algodão Quer dizer Com a crise Nos Estados Unidos Com a falta De algodão Lá Vamos Vamos Também Aquece O mercado Do Ceará No tocante Ao algodão A exploração Das drogas Do sertão Drogas A exploração Das drogas Do sertão Como cacau Baunilha Guaraná Pimenta Cravo Castanha Ervas medicinais E aromáticas Representou A base Econômica Para a exploração Da Amazônia Destacando-se O papel Dos jesuítas Utilizando-se A mão De obra Indígena No contexto Do século XVII XVII Amazônia Quer dizer Muito contraditório Quando se fala De setão A criação Do gado Surgiu Para atender A necessidade Do engenho Então vamos Colocar aqui A criação Do gado A criação Do gado Surgiu Para atender A necessidade Do engenho E realizava-se Dentro dos seus limites Servia basicamente Para fornecer Alimento E o couro Utilizados Nos instrumentos De trabalho O crescimento Do mercado Açucareiro Exigiu O aumento Da produção E a consequente A ocupação Das terras disponíveis O gado Que até de momento Coexistiu Com as demais Atividades Do engenho Foi expulso Para se delugar A cultura Da cana-de-açúcar Portanto O início Da expansão Territorial Brasileira Para além Do limite Da turdesilha Está muito ligada A pecuária Nordestina A primeira fase Da expansão Territorial Teve seu ponto De partida Nas capitanias De Bahia E Pernambuco Bahia E Pernambuco O avanço Dos vaqueiros Não se fez Pacificamente Pois enfrentou A resistência indígena Confrontada Pela atuação Dos bandeirantes Paulistas O gado E o vaqueiro Foram para a terra Cada vez mais distante Onde surgiram Feiras de gado E o efêmero Comércio Na colônia Foi somente Com a descoberta Das minas No final Do século XVII Que a pecuária Ganhou vida própria Desvinculantes Da economia açucareira A partir dessa época Os vaqueiros Avançaram Para os sertões Criando ao lado Dos currais de gado Pequenos povoados E aldeias E ainda vamos Compreender O avanço Econômico Do nosso país Vamos entrar agora A mineração Veja o dia em que Cabral Desembarcou Em Porto Seguro Existia grande expectativa Nos portugueses De encontrar ouro Nas novas terras Essa expectativa Era motivada Pela política Do metalismo Metalismo Sonho de Portugal Descobrir Preciosidade No Brasil A política do metalismo Foi compartilhada Por todas as monarquias Absolutas Dos mercantilistas Segundo o metalismo Para um país Tornar-se rico E poderoso Deveria obter A maior quantidade Possível De ouro e prata Um dos meios Utilizados Para esse fim Era vender Mais do que comprar Outro Considerado Mais fácil Era de apoderar-se De minas Nas terras conquistadas O ouro e a prata Assim obtidos Implementavam As manufaturas De um comércio Europeu Sob o domínio De uma crescente Poderosa burguesia A Espanha Teve a sorte De dominar Um vasto território Rico em metais Preciosos Que afluíram Com rapidez Para a Europa Com Portugal Não aconteceu o mesmo Pois apesar De também Dominar o vasto Território O ouro Não foi encontrado Para Portugal Que no final Do século XVII Encontrava-se Em crise econômica Financeira A descoberta De ouro Era vital Até esse momento Os bandeirantes Vasculhavam O interior brasileiro Para caçar Esclavizar índios E procurar Sem sucesso O ouro Brata E as famosas Pedras preciosas Somente em 1863 Aí vamos começar A nossa história Das minas Em 1863 Em 1863 Nós vamos ter A descoberta Antônio Rodrigues Paulista Antônio Rodrigues Azão Antônio Rodrigues Azão Pesquisou e descobriu O ouro Na região De Minas Gerais Portugal Portugal começou a ter esperança De superar a crise Em que estava mergulhado O planalto Onde foi encontrado O ouro Está situado Na região Da Serra do Espinhaço Indo de Norte a Sul A Serra de Vilhas Bacia do Rio Doce E Rio São Francisco Para chegar à região Os paulistas Tiam de escalar A Serra da Mantiqueira Serra da Mantiqueira Mantiqueira Serra do Espinhaço Onde realmente Conseguiram encontrar O ouro encontrado Muitas vezes Em pequenos planaltos Conhecidos como Chapadas Destacado por vários Feitos pela erosão O ouro mais abundante Era encontrado No leito dos rios E riachos Esses locais Eram chamados Paesqueiros Para brilhar Como faísca Quando o sol Refletia Nas bebidas de ouro A técnica Para extração Do metal Era muito simples Utilizava-se a bateia Uma espécie de bacia Ia-se lavando a areia E as pedras Até restar O ouro Quer dizer Como foi que Começou A bateia A bateia Que era uma espécie De bacia Onde Uma espécie Uma espécie de bacia Ia-se lavando a areia E as pedras Até restar o ouro Procurava-se o ouro Nos barranquinhos E aos rios Quando uma bateada Dava aproximadamente Sete gramas de ouro Duas oitavas Na medida Antiga Era considerado Boa e rentável Portanto Sete gramas Sete gramas De ouro Frequentemente Conseguia-se Vinte vezes Mais do que isso O que representava Alta lucratividade A descoberta de ouro Na região das Gerais Incentivou os bandeirantes A continuarem Sua pesquisa Exploratória Em outras regiões Em 1718 Seguindo o curso do Rio Partindo de São Paulo Chegaram a região Da atual Cuiabá 1718 Cuiabá Que encontraram ouro Em 1725 Foram descobertas Outras minas Em Goiás 1725 Em Goiás A região central do Brasil Começou a se transformar Cuiabá Era uma cidade De sete mil habitantes Cuiabá Sete mil habitantes Sete mil habitantes Em 1726 Em 1726 Goiás Goiás transformou-se em capitania Capitania Separada Capitania Separada Em 1744 Vamos agora Conotar sobre os efeitos Da descoberta do ouro Quando a noite Está descoberta do ouro Se espalhou pela colônia Os paulistas foram os primeiros A correr para a região Pois para eles É uma das poucas formas De enriquecimento Atravessar a Serra da Mantiqueira Chegando a região mineradora Depois de penosa caminhada Do nordeste Também chegavam colonos Pelo rio São Francisco De Portugal Começou a chegar A nova leva de colonos Todos atraídos Pela possibilidade Do rápido enriquecimento Essa gente instalava-se Precariamente E somente mais tarde É que surgiram povoações Mais ou menos prósperas Com as que vamos citar Surgindo aí Vila Rica De ouro preto Vila Rica De ouro preto Vila Rica De ouro preto A população de Minas Gerais Saltou De algumas poucas pessoas Na época do descobrimento Do ouro Para mais de 30 mil Em 1709 30 mil Em 1709 A população De Minas No fim do século 18 mil gerais Contavam com quase 500 mil habitantes No final do século 18 Chegaram mais ou menos A 500 mil habitantes A população foi tomada Pela febre do ouro Febre do ouro Uma frase Histórica a respeito De Minas Gerais A febre do ouro Não se preocupava com a agricultura Ou com a criação de animais A maioria dos alimentos Era importada De outras regiões Que tornava a alimentação Bastante cara Os alimentos Além de percorrer Grandes distâncias Eram vendidos Ou trocados Diretamente por ouro Isso facilitava o contrabando Criando atletas Com as autoridades Toda a área mineradora Converteu-se em centro De tensões A disputa Com melhores azidas E locais Que possuíam Mais ouro Começou a provocar Sérios conflitos Um dos incidentes Mais famosos Com a chamada Guerra das Iboabas Que vamos tratar No outro momento Vamos agora Para a parte Da administração Exploração Leis Impostos E projetos Administração Exploração Leis Impostos E projetos Leis Impostos E projetos Exatamente o assunto Onde vamos Concluir a nossa aula Os problemas Econômicos e financeiros Que envolviam Portugal E consequentemente A colônia Levaram a metrópole A pensada Uma forma mais racional De controlar A exploração mineral O Brasil Passava-se alvo Das maiores atenções Da coroa Todas as atividades Eram sujeitas A vigilância E a fiscalização Rigorosa Sobre o ouro encontrado Aplicava-se Alta taxa De impostos O mesmo pode-se dizer Do comércio Entre a metrópole E a colônia À medida que se descobriu Mais a vida de ouro Maior era a preocupação Da coroa Em fazer leis Sobre a exploração E o controle Da mineração Foi assim que em 1602 1702 Aparece o regimento Das minas de ouro Regimento Das minas de ouro O que se pode dizer Sobre o regimento Das minas de ouro Regimento da mina de ouro Criava um governo Especial para a região A intendência das minas Diretamente subordinada A Lisboa A intendência administrava Só fiscalizava E dirigia A exploração das minas Aplicava a justiça Sem qualquer desavença E cobrava os impostos Função mais importante O governo das minas Era exercido Por um superintendente Ajudado por um guarda-morto Toda a preocupação Da coroa Era no sentido De vigiar Administrar E cobrar impostos Não pensava Em desenvolver Melhor técnico Para a exploração Do ouro Feito de forma Bastante primitiva Portanto O governo Era ajudado Por um guarda-morto Então vamos colocar aqui Um guarda-morto Quem ajudava O intendente das minas O principal imposto Cobado pela coroa Era o quinto O quinto Era o principal imposto O principal imposto Cobrado pela coroa Era o quinto Ou seja Deveria ser paga A Portugal A quinta parte De todo o ouro Extraído no Brasil A forma de controle Instituída Para garantir A arrecadação Do quinto Foi a obrigatoriedade De fundir Todo o ouro Encontrado na colônia Através de que? Das casas de fundição Casas De fundição As coisas vão ficando Bem claras As casas de fundição Oficiais Transformavam Ouro bruto Ou pepita Em barras Marcadas Com cílio real Retendo a parte Devida à coroa A casa de fundição Mais próxima Da região das minas Ficava em Tabaté Tabaté São Paulo Oficiais As casas de fundição Vamos também Falar um pouquinho Sobre essas casas De fundição O que que acontecia No caminho Das casas de fundição A longa distância Incentivava A sonegação Dos impostos Tentando evitar isso A coroa Aumentou a fiscalização E policiamento Criando postos fiscais Nos caminhos Que saiam Da região Mineradora Criou-se também Um outro imposto Chamado Capitação O que era Capitação Cada mina Estava obrigada A pagar Determinada quantia Por escravo Que trabalhasse Paga Por escravo Cada escravo Que trabalhasse Mesmo que o outro Não fosse encontrado Teria que ser pago A capitação As formas De exploração Formas de exploração Para terminar Nossa aula De hoje Forma de exploração Pela legislação Toda jazida encontrada Pertencia ao rei A descoberta Deveria ser Imediatamente Comunicada A intendência Das minas Que demarcava O terreno O descobridor Recebia as duas primeiras Datas Lotes Que continham Minério Os que possuíam Mais riscado Para o trabalho Na mineração Recebiam Maiores datas Para a exploração Do ouro Não havia necessidade De muita aparelagem Ou técnico Sopesticada O ouro no Brasil Era de aluvião Isso é Encontrava-se Nas margens do rio Daí Sou fácil Extração De aluvião Quer dizer O ouro era encontrado Sem precisar De muita técnica Para encontrar O ouro de aluvião Era encontrado Nas margens do rio Daí Sou fácil Extração Podemos verificar Que a mineração Era uma atividade Que exigia Menor capital Trabalho empregado Para a mineração Como na economia A açucareira Também era o escravo Mas havia Algumas diferenças O escravo Muitas vezes Tinha uma certa Participação Da produção Havia portanto Alguma chance De mobilidade Na sociedade Mineradora O que não acontecia Na sociedade Açucareira Havia dois tipos De exploração Do ouro Vamos colocar aqui As labras Vamos já especificar As labras E os paiscamentos Você vai escolher Qual o nome Que vai ganhar Mais dinheiro As labras Na forma De grande empresa Mineradora Com grande emprego De capital Muitos escravos Ferramentas E aparelhos Que exploravam Minas Que exigiam Maiores recursos Técnicos Para escavação De profundidade Faiscamentos Uma forma De pequena empresa De um só dono Que explorava O ouro Da superfície A partir do trabalho Feito por homens livres Ou escravos Anforriados Portanto A forma Mais econômica Era o paiscamento Vamos entrar agora Nos diamantes Os Diamantes Os diamantes A primeira descoberta De diamante No Brasil Ocorreu junto Com a mineração Do ouro Em 1729 1729 A descoberta De diamante Logo O Brasil Transformou-se Em primeiro produtor Moderno Diamante Do mundo Até essa data O diamante Era comercializado Em pequenas quantidades Portugueses Através de entreposto De Goa Na Índia Portanto Goa Na Índia É onde Portugal Ainda conseguia Negociar Os diamantes De início De início A extração Era livre E pagamento Dos impostos Fazia como Do ouro Isso é Pelo quinto Logo As autoridades Pensarem Outra forma De controle Dada a facilidade De burlar O físico A formação Do distrito Diamantino Para impedir A sonegação De impostos Formou-se Na localidade De Cabo Frio O distrito Diamantino Cabo Frio Distrito Diamantino Equivalente Atual Cidade Mineira Diamantina A exploração Transformou-se No privilégio De alguma pessoa Que pagava Uma quantia fixa Para extrair O diamante Em 1771 Organizou-se A Junta Da Administração Geral Dos Diamantes 1771 A Junta A Junta Da Administração Geral Dos Diamantes Ligado Diretamente A Lisboa O distrito Diamantino Diamantino Cuja autoridade Máscara Intendente Transformou-se No verdadeiro Estado Dentro Da Colônia No distrito Diamantino Ninguém Entrava ou saía Sem autorização Do intendente Que tinha poder De vida e morte Sobre os habitantes Da região Demarcada Localizado Na Raia De Tijuco O Centro Administrado Do distrito Diamantino Fazia valer A autoridade Do intendente Através De chamados Dragões Das Minas Dragões Das Minas Que era Trova de Elite Para reprimir E controlar Qualquer tentativa De romper A rígida Fiscalização Então Arraial Do Tijuco Portanto Aqui terminamos O conteúdo Sobre A mineração E depois Vamos continuar A próxima aula Sobre a sociedade Colonial Não deixe De assistir As aulas Anteriores E até a nossa Próxima aula E aí Amei 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 Amei